A reverência já repousa entre nós e inspira o louvor de Tua glória. Vem nos encher de Tua glória, vem nos encher. Vai a glória da Tua presença neste tempo em reverência. Já repousa entre nós e inspira o louvor de Tua glória. Vem nos encher de Tua glória, vem nos encher. Oremos ao Senhor. Ó bondoso Deus, nosso Pai, querido nosso Senhor, neste momento de adoração, de louvor, de contrição, aqui estamos para adorá-Lo e reverenciá-Lo. Rogamos então, Senhor, a continuidade da Tua presença, do Teu Santo Espírito neste culto de adoração. E que o programa desta manhã, a cerimônia do batismo, a pregação da Tua Palavra, todos nós juntos, louvemos e engrandeçamos o Teu nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Palavra do Senhor, o Salmo 21, verso 13, Salmo, Salmo de Davi, gratidão a Deus, se é grato a Deus, desta manhã. Diz o seguinte, capítulo 21, verso 13. Ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do Teu poder. Nós cantaremos louvores e louvaremos a Tua força. Amém. Louvado seja Deus, por esta promessa, que você possa descansar, ter a certeza em quem você crê, em quem você confia, e de quem você testemunha, esse Deus poderoso, maravilhoso. Temos que buscar. Ele está pronto a nos ouvir. Nesta manhã, nós somos muito grátis, muito felizes a Deus, porque Ele nos deu o grande privilégio de estarmos menos um sábado aqui nessa terra. Ele em breve vai voltar e vai nos levar para um mundo de muito, muito, não tem nem comparação melhor que esse. Você é muito bem-vindo. Que Deus abençoe meu querido irmão, meu querido amigo, que está conosco nesta manhã para louvarmos o nosso Deus. Então, que o Forcam é imposta. Louvado seja Deus por tudo, por estarmos aqui na presença dEle. Nesta manhã, eu gostaria de chamar o Júnior. O Júnior? Júnior, o que você tem de novidade para nos apresentar nesta manhã? Opa, vamos lá. Feliz sábado, pessoal. Queria relembrar a vocês que hoje à tarde, nossa classe bíblica continua às três e meia hoje, né, Serginho? Aqui na capela, sábado passado, nós estudamos, conversamos um pouco, um pouco de filosofia sábado passado, né? Conversamos sobre a existência de Deus ou não. Se a gente coloca na balança o evolucionismo e o criacionismo, encontramos mais evidências para que lado? Para o evolucionismo e o criacionismo. E saímos daqui, sábado à tarde, sem sombras de dúvida, que essa balança está assim, não está equilibrada e que o criacionismo tem muito mais evidência. Muito mais evidência do que o evolucionismo. Quem não veio, perdeu, hein? Quem não esteve na classe bíblica sábado, perdeu um estudo bíblico espetacular. Fantástico. Então, se nós saímos daqui, sábado passado, certos de que existe esse Deus poderoso, criador e que escolheu criar o ser humano, nós ficamos, então, saímos de lá assim, e agora? Como é que ele se comunica conosco, então? E de que forma ele deixa para a gente o plano que ele tem para cada ser humano? É isso que nós vamos estudar hoje à tarde. Vamos estudar se a Bíblia é verídica ou não, se dá para confiar na Bíblia ou não dá. Identificar se ela é o plano de Deus para a vida da gente ou não. Então, às três e meia da tarde. Onde que vai ser mesmo, Júnior? Na capela. Na capela, hein? Na capela. Capela. Ok? Mas eu queria também relembrar a vocês que sábado que vem, o Ministério dos Homens, às duas e meia da tarde, eu acredito, às duas e meia, às três e meia, estará fazendo uma palestra com o doutor Ademir. Ademir, né? Ou Ademir? Adami. Adami. Porque sábado passado eu falei o nome errado. Adami e Gabriel sobre pornografia. Eu vou passar um vídeo muito curto agora, acho que é um minuto só, prestem atenção. Mas eu acho que vem muito a calhar com o momento em que a própria nação está vivendo. Entendeu? Homens e jovens, eu creio que os jovens vão estar no retiro, mas homens, por favor, não percam essa palestra sábado que vem. Se vocês estão acompanhando as notícias, vocês perceberam que teve um problema grande com um website chamado Ashley Madison. E hackers divulgaram lista de pessoas que estavam acessando esse site. Esse tipo de site que vocês já imaginam qual é. E praticando coisas assim, destruindo famílias por aí. Sendo que os hackers divulgaram essa listagem. Essa semana essa listagem foi ao público também. Ficou aberto na rede. E foi um problemaço. Porque pastores, pessoas da Casa Branca, pessoas do governo envolvidas com esse tipo de coisa. Então, venham para essa palestra, vocês perceberem o dano que isso tem causado. A forma como você pode evitar de ser fisgado por esse problema. Como você pode abandonar esse problema pelo poder de Deus, se você está preso nisso. Por misericórdia, não percam essa palestra sábado que vem, às duas e meia da tarde aqui com o doutor Gabriel. Tá bom? Assista esse vídeo. Você sabe que na revista Adventista e quem tem a rádio Novo Tempo e a TV também Novo Tempo, hoje está sendo aquele programa Silêncio, quebrando o silêncio. Então, em toda a divisão sul-americana estão falando sobre pornografia. Não mostrando a pornografia, mas ajudando as pessoas que têm essa dificuldade, que têm esse problema. Então, é algo muito sério que a igreja trata isso, para nos ajudar, para nós termos uma mente limpa, um corpo são. Isso aí, vamos lá, vamos ver. Qual é o problema? São apenas imagens. E hoje eu estou sozinho. Ninguém vai saber. Pornografia virtual. Perigo real. Existe uma saída. Existe uma saída, Serginho. Essa saída é o poder do Senhor Jesus. Amém? Então, sábado que vem, às duas e meia, essa palestra. E hoje, às três e meia, estaremos estudando a Bíblia aqui na capela. Obrigado, Júnior. Mano, você tem alguma coisa da parte do diaconato para a igreja? Ou da igreja para o diaconato? Bom dia, feliz sábado. Nós temos vários diaconatos aqui, vários diáconos aqui na igreja. Nós temos aqui também, aqui na orquestra. Eu gostaria apenas de relembrar vocês e confirmar nossa reunião, nossa primeira reunião administrativa, hoje, às duas e meia. Vai estar acontecendo ali na sala dos adolescentes. E se você trouxe... Eu distribuí a escala para vocês, diáconos, alguns sábados atrás. Se você, por favor, puder levar essa escala, vai ser muito importante. É isso aí. Obrigado. A igreja tem muita atividade. Vou chamar o Vitor. O Vitor, para hoje, é o nosso diretor. Jovens, oficialmente em Poçado hoje. O que você tem para a igreja hoje, Vitor? Eu só queria... Feliz sábado, igreja. Hoje teremos um J5 e meia. O título do J é Acorda Igreja. É um J bem diferente que a equipe montou. Então, eu queria convidar todo mundo aqui para estar lá às 5 e meia. Também eu queria chamar o Pastor Gary up here real quick. Todos os jovens já estão sabendo. Eu vou falar inglês porque ele vai falar inglês também. All the youth of our church knows about the retreat that's happening next week. But we just wanted you to give some more information for those that are still curious about knowing. How many of you young adults and youth here really wish you had more Christian friends and more opportunities to meet Christian friends and worship God? Falou, quantas pessoas, quantos young adults aqui gostariam de ter mais amigos cristãos? If that's you, then you definitely want to go to BYOB. Se isso é você, você realmente quer ir para o BYOB, nós não deixamos ninguém levar celulares para o retiro. Se isso é você, você vai querer estar nesse retiro que tem o título BYOB, que é Bring Your Own Bible. E ele falou que você nem pode levar o seu celular para esse retiro. Eles pegam o seu celular na entrada. Porque nós não queremos que eles sejam distraídos. Queremos que eles construam relacionamentos com jovens cristãos e com Deus. que eles foquem no retiro e nas amizades e no programa. E se você é solteiro, pode ser um grande lugar para conhecer um marido ou mulher futura. Quantos de vocês, pais, gostariam que seus filhos conheçam alguém que seja Adventista para o seu filho? Qual é o seu filho conhece alguém que é Adventista no sétimo dia? Quantos de vocês não querem seus filhos se casarem de Deus agora? Quem não quer ser o filho de Deus? Quem não quer ser o filho de Deus? Então, você deixa nos saber quais são e nós vamos garantir que isso não aconteça. Não. É só uma chance de realmente se conectar com Deus e com um outro. Só uma chance para realmente se conectar com Deus. Obrigado. Quem não veio sábado passado, teve um programa chamado Cinco Portas. Foi espetacular. Fantástico. Xenon. A igreja tem muitas atividades. A igreja precisa ficar sabendo o que está acontecendo, né? Bom dia, igreja. Eu só tenho um anúncio para os pais que têm filhos a partir dos 10 anos que querem escrever os seus filhos em bravadores. Após o culto, teremos uma mesa lá na quadra com mais informações, com calendários, papéis para vocês escreverem os seus filhos nos bravadores. Então, após o culto, lá dentro da quadra. Estela, os pequeninos, né Estela? E os pequeninos também, todos os aventureiros, a partir de 4 anos até 9 anos de idade, também estaremos na quadra fazendo as inscrições hoje para começarmos nossas atividades. Amém. Louvado seja Deus por tudo isso. Que Deus nos abençoe. Crianças, à frente, crianças. Vamos. Ah, vem cá, vem cá. Vamos. 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 Legenda Adriana Zanotto Bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia. Hoje eu vou contar para vocês a história de uma menina e de uma pedra. Vocês já escutaram a história da pedra? Olha a pedra aqui na minha mão. Bom dia. Vocês sabem? Vamos ver quem sabe. Quem é essa moça? Quem? Ellen White. Então eu vou contar para vocês quando ela era da idade de vocês o que aconteceu. Todo mundo aqui está na escola? Quem está na escola? Levanta a mão. É gostoso na escola? Está vendo essa menina aqui? Quem é? É a Kayla. Você sabe que ela tem nove anos. E eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu com Ellen White quando ela tinha nove anos. Ok? Um dia... Você quer falar? Ah, isso mesmo. A pedra bateu nela. Então eu vou contar como é que foi. Kayla, fique em pé. Ellen White, ela estava no segundo ano da escola do Elementary School. E um dia ela estava indo embora para casa. E haviam duas amigas andando assim atrás delas. E essa amiga estava muito brava com Ellen White. E ela estava longe. E ela falou, Ellen White, I will get you. E ela pegou uma pedra que estava no chão. E assim ela jogou a pedra. Com muita força. E a pedra veio. Assim. Bem... Eu vou colocar bem devagarinho, mas ela foi rápida. Quando a pedra chegou aqui, assim. O anjo da guarda de Ellen White pensou assim. Eu vou proteger a Ellen White. Aí Deus falou para o anjo assim. Não protege não. Pode deixar a pedra machucar ela. Porque eu tenho um plano. I have a plan. E aí a pedra continuou. E a pedra chegou. E bateu bem aqui, assim. Pum. Pode sentar. Quando a pedra bateu, ela caiu. Cheio de sangue. O rosto dela estava todo deformado. Ela ficou até muito feia. Você olhava assim, nem parecia que era ela mais. E levaram ela para casa. Você sabe quanto tempo que ela ficou na cama sem acordar? Acordar. Três semanas machucada. E aquela menininha que jogou a pedra. Colocaram ela lá para ajudar a mãe de Ellen White a tomar conta dela. Ok? Ela nunca mais pôde ir para a escola. Ela não pôde ir lá aprender, ouvir as histórias. Aprender a escrever melhor. A ler. Ela não conseguia ler mais. E o anjo lembrou do que Deus falou. O que Deus falou? Eu tenho um plano para ela. Então não importa o que vai acontecer com a gente. Eu só sei uma coisa. Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano para você. Aqui, esse aqui. Esse aqui. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Para você. Para você. Para todo mundo. E Deus está prestando atenção para esse plano acontecer. Mas como Ellen White não podia ir mais na escola. Ela falou assim. Eu. Ela gostava de ler as coisas de Deus. E ela foi aprendendo, aprendendo. Ficando amiga de Jesus. E chegou um dia quando ela já tinha 17 anos. E aqui eu trouxe essa moça bonita aqui. A Gabi. Que ela tem 17 anos. Levanta um pouquinho. E Ellen White agora estava dessa idade. E ela gostava tanto das coisas de Deus. Que ela sempre se reunia com as amigas para orar e para estudar a Bíblia. Com 17 anos. Um dia, elas estavam orando, estudando a Bíblia. Quatro moças. E mais ela é onde. Naquele dia, cumpriu o plano de Deus. Deus falou para ela assim. Olha. Você com 17 anos vai levar todas as mensagens que eu vou dar diretamente para você. Para você dar para a igreja. Porque eu vou fazer uma igreja que vai crescer. E vai ficar no mundo inteiro. E você vai me ajudar a colocar essa igreja para fazer isso. E foi o dia que ela teve a primeira visão. The first vision. E ela viu o povo de Deus caminhando para o céu. E como que ia ser essa viagem. Depois disso, ela teve muitas visões. Na hora das visões que ela tinha. Que Deus falava com ela. Muitas vezes ela não respirava. Ficava horas sem respirar. E Deus mostrando coisas para ela. Então, não importa o que acontece com a gente. Deus tem um plano. O único segredo que a gente precisa, sabe o que é? É sempre buscar ouvir as histórias de Jesus. Ler as histórias de Jesus. Está sempre perto dele. Tá bom? Então, pode voltar para os seus assentos. Uma das maneiras de agradecer a Deus. E pelas bênçãos que ele nos dá diariamente. É através dos dízimos e das ofertas. Então, após o vídeo. Os diáconos poderão recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas. Provai e veja. Eu sou Nidia Gonzales, adventista de muitos anos. Vivo na cidade de Rio Branco, uma cidade localizada no centro-oeste do Uruguai. Esta é a casa da minha mãe Renila. Esta é a casa da minha mãe Renila. Ao seu lado vive uma linda moça chamada Milene. Há apenas cinco anos, Milene, com oito anos de idade, se interessou por estudar a Bíblia com a minha mãe. Apesar de ser uma menina, ela demonstrou muito interesse pela palavra de Deus. Seus pais, Cynthia e Wilson, frequentam uma igreja evangélica, mas não aceitam que ela se interesse por outra religião. Convidada pela minha mãe, ela foi pela primeira vez à igreja adventista. Aquele dia foi determinante na vida de Milene. Ela conheceu novos amigos e participa dos cânticos com muita alegria. Quatro anos se passaram. Hoje, Milene é uma jovenzinha e está cada dia mais animada com a igreja. O que mais gostava da igreja era como se tratavam os amigos. Todas as pessoas são tratadas muito bem. E eu gostava porque podíamos cantar, podíamos ler versículos da Bíblia. E isso me agrada muito porque somos todos amigos em todo grupo. Então eu gostaria que cada vez fôssemos nos conhecendo mais, pouco a pouco, e sermos mais amigos e companheiros. Esta foi uma linda oportunidade que Milene teve de conhecer um pouco mais do amor de Deus, estudando cada dia na casa de meu irmão Éder, junto com ele, sua esposa e sua filha, e sobre as maravilhas do amor de Deus e o que Ele pode fazer por nós em nossa vida. Oi! Oi, bom dia! Já chegou do serviço? Tudo bem? Tudo. Quero dizer uma coisa. Diga. Você tem percebido que ela está mudando a nossa filha com estudo bíblico? Sim, claro. E tem visto que ela tem mudado bastante conosco no comportamento, na alegria que ela tem, na felicidade ao lidar com os estudos da Bíblia. Estou vendo melhoras. E você percebe isso em sua filha? Nossa filha teve uma grande mudança por estar aprendendo e também transmitindo a palavra de Deus para as pessoas que precisam. Ela está tranquila, obediente conosco e responsável. A igreja está fazendo muito bem para nossa filha e para nós. Também estou pensando que devemos nos reunir e estudar a Bíblia, juntamente com nossa filha, que tem dado muito orgulho para nós dois. Uma grande surpresa foi que pouco tempo depois eles decidiram fazer o estudo bíblico junto com a Milene. Para ir à igreja a cada sábado, eles pegam cada um a sua bicicleta. Para Milene, isso é uma grande aventura. Eu me lembro que quando comecei a ir à igreja de Iris Puro, estava passando um programa e o programa fazia um chamado para que todos aqueles que quisessem entregar o coração a Cristo, que fossem à frente. Então eu fui à frente e decidi entregar meu coração a Cristo. Como ministro do Evangelho, nesta tarde, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela graça de Deus, no dia 7 de setembro, ambas decidiram entregar suas vidas a Cristo através do batismo. Um beijo. A igreja está cheia de amigos e irmãos e com grande alegria as recebem como membros da Igreja de Iris Puro de Rio Branco. Felicidades, viu? Quero dizer a todos os jovens que nunca se afastem do caminho de Deus e que hoje mesmo façam um chamado. A todos os jovens que estão separados de Deus que se voltem a Ele, cada um de imediato, porque nosso Pai os está esperando e sempre com os braços abertos. E quando Ele bater a porta, que o aceitem e nunca digam que não. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. O Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Nosso reconhecimento e gratidão em sincera gratidão. Em resposta, devolvemos o que é Deus. Somente a Ti, Senhor! Somente a Ti, Senhor! Devolvemos o que é Teu em gratidão Somente a Ti, Senhor Somente a Ti, Senhor Devolvemos o que é Teu em adoração Feliz sábado É muito bom estar na casa do Senhor E melhor ainda quando a gente está no melhor lugar do mundo Que é aos pés do Salvador Nesse momento eu convido você para louvar a Deus junto conosco Cantando o melhor lugar do mundo Amém O mundo ainda existe em belezas Que alegram a vida e nos fazem sonhar Recantos felizes da natureza Onde qualquer ser humano Gostaria de estar Gostaria de estar É muito bom estar Com o amor Com a fonte do amor O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador Amém 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 Seu poder Seu poder é amor profundo Eu posso estar Eu posso estar O melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo É aos pés do Salvador É aos pés do Salvador Amém 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 E pra podermos estar no melhor lugar do mundo É preciso a gente dizer que somos de Jesus Convido vocês Convido vocês para ficarem de pé e cantarmos juntos Sou de Jesus agora Amém 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 Sou de Jesus agora, meu é Jesus também, meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Jesus, meu nome, sinto em minha alma, grata a esperança, mas não se calma, pra libertar-me o preço, o valor dele, portanto eu sou. Sou de Jesus agora, meu é Jesus também. Meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Quando perdido em dor e pecado, Cristo salvou e fui libertado. Em determinado do meu corão, bem importante eu sou. Sou de Jesus agora, meu é Jesus também. Meu Ele é agora, meu para sempre, amém. Ainda na presença do Senhor e ainda usufruindo esse louvor maravilhoso, cantemos o hino de número 327, Mensagem ao Mundo. Todos de perto. Filho e forte, Deus. Filho e forte, Deus. São de Jesus. Música Que graça, que história de paz e luz, que história de paz e luz. Pois Jesus, nosso rei em breve, voltará reino de Senhor, virá seu reino de luz, funda o reino de paz e amor. Uma voz de advertência ao mundo, deve ser o nosso cantar, um hino de fé que fale das bênçãos do amor sem par, das bênçãos do amor sem par. Pois Jesus, nosso rei em breve, voltará reino de Senhor, virá seu reino de luz, funda o reino de paz e amor. O dever é levar Cristo ao mundo, como alguém que pode salvar, que pode afastar pecados. Pois Jesus, nosso rei em breve, voltará reino de Senhor, virá seu reino de luz, funda o reino de paz e amor. A leitura bíblica desta manhã está em João. Capítulo 20, versículo 19 ao 23. João, capítulo 20, versículo 19 ao 23. Lemos. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Amém? Estamos tendo um sábado muito abençoado em nossa igreja nesta manhã. Pela primeira vez, nossa igreja está recebendo aqui o diretor dos jovens da conferência, o pastor Gary Blanchard. É um privilégio para nós como igreja. Ele é o diretor de todos os jovens. E ele vai pregar a palavra de Deus para nós. Naturalmente, ele vai pregar em inglês. Se você não compreende em inglês, a igreja providenciou aqui os rádios de tradução. Depois os diáconos vão fazer chegar às suas mãos para ouvir a pregação da palavra de Deus. A Gabi vai traduzir do inglês para o português. Se você não entende, peça a um dos nossos diáconos. Nós teremos um culto muito abençoado com a pregação do pastor Gary. Hoje para nós é um motivo de muita alegria, porque estamos tendo aqui a alegria de receber durante todo esse tempo o irmão Oliveira e a irmã Nair. Poderia vir aqui à frente? Estou recebendo a notícia que estão voltando ao Brasil. Depois de um tempo aqui conosco, não é isso irmão? O senhor ficou aqui, pode ficar aqui à frente. Veio aqui para uma ocasião muito especial. Que foi o que mesmo, irmão? O casamento. Muito bom, Jaqueline, que nos deu esse prazer de estarmos aqui mais uma vez. Jaqueline e Vitor. Feliz por esse acontecimento, né? E nós estamos felizes também porque a Juliana está aqui com a gente, queria convidá-la para que viesse à frente. A Juliana está completando hoje 24 aninhos. Que lindo. E a Juliana tem ajudado muito aqui os nossos jovens participando. Muito obrigado, viu Juliana, de você estar aqui com a gente neste sábado. Parabéns para você. Vai embora também a Juliana? É mesmo. Eu pensei que você ia ficar mais um tempo com a gente. Obrigado pelo seu tempo aqui conosco, tá? Um abraço ao pastor Cláudio Chaguri. Ontem nós fomos fazer o pôr do sol lá com este homem de Deus, que está ali na tela. E nós queremos pedir que vocês continuem orando por ele, irmãos. Os senhores conhecem bem o irmão Mário. Há momentos assim bastante difíceis ali com o irmão Mário. Ele tem um pouco de dificuldade para poder se acomodar ali no hospital onde ele está. Mas a gente pôde ter um momento especial com este homem de Deus ali. Ele talvez não entende mais o que a gente está falando. Mas eu disse a ele que nós estaríamos orando em favor dele, não é Marina? Continuaremos orando em favor do papai. E que a Silvia possam poder acompanhar aqui o pai, não é? Aqueles que podem vir à frente, querem vir aqui à frente neste momento, vamos cantar o hino da oração, participaremos juntos neste momento desta oração. Quem tem o seu pedido, o seu agradecimento, pode vir à frente neste momento, cantaremos neste instante. Na oração, encontro calma, na oração, encontro paz. Grande é o nosso Deus. Orar a Deus faz bem ao mar, falar com Deus me satisfaz. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, nem seu perdão, encontro paz. Grande é o nosso Deus. Encontro paz. Vamos nos prostrar neste momento, desvelhes, por favor. Ó nosso bondoso Deus, nosso querido e amante Pai que estás nos céus. Reverentes, aqui estamos diante de ti nesta manhã do Santo Sábado. Neste momento especial, quando vamos estar ouvindo a tua palavra, a mensagem do céu para cada um de nós, para cada coração aqui presente. necessitamos a presença do teu Santo Espírito em nossa vida, em nosso coração neste momento. Pai querido, obrigado pelas bênçãos de mais uma semana que o Senhor entregou para cada um de nós. ouvimos notícias do acontecimento mundial que está tendo lugar no coração do povo deste mundo, que tem trazido preocupações profundas para todos nós. no entanto, alegria ao mesmo tempo, por vermos que o tempo chegou de estarmos bem próximos, bem preparados para encontrarmos o Senhor. Ó Deus querido, nos abençoa para esse aprimoramento espiritual, aos nossos jovens, as nossas crianças, a todo o teu povo aqui reunido nesta manhã, que sejamos ricamente abençoados, ó Senhor. de maneira especial, oramos aqui pelo irmão Oliveira, e também pela irmã Naíra, que depois de um tempo, eles retornam agora ao Brasil. E também a Juliana, Senhor. Que eles possam voltar com a segurança e a paz de Jesus em seu coração. Nós queremos orar neste momento pelo teu filho Mário. O teu servo que está ali no hospital. Pai querido, às vezes ele não entende o que nós falamos com ele. Mas eu te rogo, neste momento, a paz de Deus sobre o seu coração. Que ele possa sentir que o cuidado da família, envolvendo-os em seus braços, e também o trabalho dos enfermeiros, dos médicos, possam surtir bom resultado neste momento da sua vida. Teu filho, o pastor Gueri, vai pregar para nós nesta manhã. Há uma diferença de idioma hoje cedo aqui. Mas rogamos-te, Senhor, que possamos compreender a mensagem que ele vai produzir para nós. Que ele vai pregar para nós. Que essa mensagem vá ao encontro de todos nós. E também na cerimônia do batismo do teu filho Edwin. Que esta cerimônia se traduza numa bênção para a sua vida, para a sua esposa e para todos os seus familiares que aqui estão presentes. Rogamos-te, ó Senhor, esta bênção neste momento, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Aceita, ó Pai, nossa oração, Abençoando-nos em orgulhão. Vem derramar teu Espírito E nos encher com muita paz e amor Amém, Senhor. Vou pedir ajuda então dos nossos irmãos diáconos, porque o irmão William vai conduzir agora aqui à frente O momento que é o que precede ao batismo Poderíamos, por favor, passar para aqueles que precisam da tradução O pequeno rádio de transução Pedir ajuda agora dos irmãos Se você precisa de um rádio para ouvir em português O irmão William vai falar agora em inglês aqui na frente Porque o irmão Edwin, ele ouve em inglês Se você precisa de um rádio em espanhol Nós também temos um tradutor lá para espanhol Se alguém precisa da tradução em espanhol Tá bem? Então, os dois idiomas nós vamos ter aqui na igreja hoje Vamos ouvir em espanhol Já está lá o pessoal que vai traduzir em espanhol E os irmãos que precisam do rádio para ouvir em português Alguém precisa? Aqui, irmãos, por favor, vai chegar na sua mão Irmão Maurício Aqui à frente temos duas pessoas que precisam Podia levantar a mão, por favor? Aí está Irmão Maurício Aqui, olha Irmão Idair Muito bem Todos estão recebendo um rádio para ouvir em português Certo, Gabi? Tudo bem Irmão William Vamos convidar nesse momento o irmão Ed Irmã Iracy It's been many years Studying the Bible together How many years You studied? Two? About two So, and today Eddie is here To profess his faith And I'm gonna ask you Some questions A sua fé E eu vou perguntar algumas perguntas E se você concordar É só balançar a cabeça Isso são as coisas que nós acreditamos na Bíblia Irmão Ed Irmão Ed Durante os estudos Você viu Deus Pai, Filho e Espírito Santo Unidos como um Trabalhando pela sua salvação e a nossa salvação Você acredita que Jesus Cristo É o agente ativo na criação Que veio e nos deu a sua vida Para pagar o preço da nossa E ele é o exemplo Para cada um de nós É a vinda de Cristo A sua grande esperança E você está se preparando E os outros ao seu redor Para estarem prontos Para receber E ir em encontro dele Você acredita que a Bíblia é a única regra Para a nossa fé E qualquer outro Outros escritos e ideias Tem que acontecer de acordo com a Bíblia E que ela é a palavra de Deus Você acredita que a lei de Deus Os dez mandamentos Não foram crucificados na cruz Mas estão ativos ainda Para nos mostrar como viver nesse mundo Você acredita que o sábado O quarto mandamento Foi deixado para trás E nós estamos vivendo Para trazer essa verdade de volta Que o sábado está vivo E que temos que celebrar ele Que nos dá um momento de comunhão especial com Deus Você acredita que o seu corpo É o templo do Espírito Santo E você acredita que deve fazer De acordo com a sua sabedoria O seu conhecimento Para deixá-lo limpo Você acredita que a igreja do Novo Testamento Um dos dons é o dom da profecia E esse dom da profecia Foi manifestado na vida da Ellen White Que ela é a mensageira do Senhor E que seus escritos são em direção para a igreja Como uma luz menor Que aponta para a luz maior Que é a Bíblia É o seu propósito no seu coração Para participar da missão Da igreja mundial Para ajudar com seus talentos O seu tempo Seus dízimos e ofertas Para pregar o Evangelho E ser parte dessa missão para todo mundo Você gostaria hoje De ser parte dessa igreja local No seu batismo E a última pergunta Você acredita que o batismo de submersão Foi exemplificado por Jesus E quando você entrar Naquele tanto batismal Vai deixar tudo o que está no seu passado Para trás E renascer Para uma vida nova com Jesus A cada dia Eu tenho que contar para vocês Um dia No final dos nossos estudos O que você tem para falar para uma pessoa O que você tem para falar para uma pessoa Um homem desse Ele nasceu em 1929 Ele tem muitos anos atrás E se você é a vida dele Como um menino Ele tomava conta dos animais De sua casa No quintal de sua casa Na cidade De Manon, Texas Ele é um texano verdadeiro Texano verdadeiro E quando ele tinha mais ou menos 10 anos de idade Ele escutou no rádio No domingo de manhã Que os Estados Unidos tinham entrado Na segunda guerra mundial Contra o Japão E depois ele começou a trabalhar Pelo Texas Instruments E aquele transitor Que a gente vê nos papéis Ele participou Naquela época Ele trabalhou 15 anos Pela Texas Instruments Aqui Isso depois de 5 anos Na Navy Dos Estados Unidos E depois disso Teve o próprio mercado dele O seu próprio Business E nesse tempo Ele era casado com Mary 54 anos Com sua primeira esposa Até ela Até ela Morrer Cinco crianças Onze Netas e netas E um Bisneto Foi um homem Que teve muito sucesso Em todas as suas coisas E no final dos estudos Eu olhei para ele E falei Você sempre foi um cristão Você foi batizado Na igreja batista Quando era criança Você viveu uma vida Correta E o que mais Nessa sua vida espiritual Eu vou lhe convidar Para ser batizado Na igreja Adventista Mas qual a diferença? Nesse momento Eu vi que Seus olhos Estavam Lagrimando E eu vou falar uma coisa Que não devem esquecer Porque eu sei Que é uma coisa Que cada um de vocês Aqui sentem também Ele falou Minha família Eu quero ter o poder Do Espírito Santo Para que a minha família Também possa estar Preparada Quando Jesus voltar E eu acredito Que isso é o que Nós todos queremos E depois nós lemos Uma passagem Que eu quero Abraão Foi chamado Quando ele tinha Mais ou menos A idade dele E o que Deus contou Para Abraão Era uma coisa Impossível A missão Era muito grande Se você pensar Nas suas famílias As nossas famílias A missão É muito grande Mas Deus contou Para Abraão É impossível Mas eu tenho Um plano Para você E o plano Era muito simples Ele falou Abraão Eddie Volta para a sua casa Viva a sua vida Comigo todos os dias Viva de acordo Com o que eu vou Vou lhe mostrar De acordo com as minhas leis Meus princípios Meu estilo de vida E faça o mesmo Com suas crianças Depois de você Todo dia De uma maneira simples E eu prometo E eu prometo para você Que todas as coisas Vão acontecer Plano simples Um plano para cada um de nós Aqui E esse é o plano Para o Eddie Você acredita Que isso é possível? Sim Então esse homem Eu posso lhe falar Que o que eu vi Nesse tempo Ele está pronto Para ser um agente Poderoso Nas mãos de Deus Nesse momento Nós vamos ter Uma oração Batismal Que vai ser Proferida pelo irmão William Em seguida Nós vamos subir Para o tanque Batismal Para ter a cerimônia De batismo Eu ainda Quero lembrar Que se alguém Entrou na igreja E não tem O seu rádio Para ouvirem Em inglês Por favor Peça a um dos diáconos Estão ali À disposição Para poderem ter Sua tradução Lembrando que Nós temos uma câmera Que está andando Pela igreja A partir deste hoje E por favor Não demonstre tristeza Quando a câmera Filmar você Viu? Dê um sorriso Porque isso está Na internet Está bem? Muito obrigado Let's pray Oremos Dear Father Querido Pai Sabemos que Tem uma festa enorme Acontecendo nos céus Agora Estamos também felizes Pela decisão Do Ed De ser parte Da missão Dessa igreja Para pregar o evangelho Para toda a nação Tribal Língua Especialmente Nas nossas próprias famílias Eu gostaria de pedir Que o Senhor Continue a abençoar Seu casamento Com a Iracy E que juntos Eles possam Possam Conseguir Chegar Concretizar A missão Que o Senhor Deixou para eles Como Abraão No seu estilo No seu estilo De vida Depois do seu batismo Peço que o Espírito Santo Seja com ele Sempre Que cada dia Que cada dia Possa Vim ao Senhor Tomar conta dele Em nome de Jesus Amém Nesse momento Nós vamos subir Para o batismo Gostaria de perguntar Quantos dos senhores Querem receber o irmão Eddie Após a sua profissão De fé Como membro Dessa igreja Olha que lindo Irmão Eddie Olha que lindo Irmão Eddie Eles aprovam A sua batismo Teremos agora Uma música especial Pela Adriana Diera Espírito Santo Enséñame El camino Espírito Santo Enséñame Ahora A través Del Hijo Al Padre Oh Espírito Santo Enséñame Hoy Espírito Santo Enséñame La Palabra Espírito Santo Enséñame Amar Amar A mi Hermano A través De Cristo Oh Espírito Santo Enséñame Hoy Desde que era Niña Mi Voluntad Hacía Sin saber Que Tú Ahí Estabas Pero Ahora Necesito De Tu Sabiduría Enséñame Cada Paso Que Que Yo Doy Ayúdame Oh Cristo Mi Dulce Cristo Mi Dulce Espírito Santo Enséñame Enseñame Enseñame Adorar Y Más Que Todo Enseñame A Buscar El Rostro De Mi Cristo Oh Espírito Santo Enseñame 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 Más Que Todo Enseñame A Buscar El Rostro De Mi Cristo De De Mi Cristo Mi And Everybody said Amen Pastor Claudio asked me to Pastor Claudio Pediu Para Que Eu Possa Falar As Coisas Para Vocês Antes Que O Sermão Comece Eu Gostaria De Falar Que Vocês São Uma Igreja Muito Bonita Nunca Vi Um Brasileiro Feio Amém E Por isso Que Eu Fiquei Meio Chocado Quando Vocês Me Convidaram Para Pregar Aqui E Eu Não Sou Muito Bonito E Nem Falo Português Mas Eu Gostaria De Convidar Vocês Para O Seminário Hoje As Duas Da Tarde De Como Chegar A Nova Geração E Quantos Conhecem Alguns Jovens Que Foram Da Igreja Não São Mai E Agora Na Igreja Adventista Estamos Perdendo Mais Ou Menos 60% Jovens Quando Eles Vão Para Universidade E Nas Universidades Tem Um Grande Chance De Graduar Sem A Sua Fé Da Universidade E O Satanás Está Atacando Os Jovens Concorda Isso Não É Aceitável E Estou Convidando Vocês Para Nos A A Preparar As Crianças Para Se Prepararem E Hoje De Duas Da Tarde Estamos Conhecendo Como Chegar Para Esses Jovens E Como Deixá-los Na Fé E Isso É Para Pais Avôs Líderes Jovens E Adolescentes E Depois Quando Tivermos Terminado Espero Que Aqui Alguém Já Ouviu Falar Sobre Late Whitney É O Nosso Acampamento De Verão Mais Menos Uma Hora Daqui Estou Muito orgulhoso De Ver Tantas Pessoas Vindo Para Nosso Acampamento No Acampamento Temos Um Adulto Para Cada Cinco Acampantes E Pensávamos Que Isso Era Muito Bom Mas Deixa Eu Contar Um Segredo Como Deixamos Os Adolescentes Na Nossa Igreja Se Você Quer Que Os Jovens Fiquem Na Igreja Você Tem Que Ter Não Um Adulto Para Cada Cinco Jovens Mas Cinco Adultos Para Cada Um Jovem Nessa Igreja Cinco Adultos Que Gostem Das Crianças Todo Mundo Fala Cinco Adultos Para Uma Criança Isso É O Que Precisamos Não Precisamos De Cada Um Dando Estudos Bíblicos Mas Cinco Adultos Que Tenham Interesse Nos Jovens Indo Para Jogos Indo Para As Graduações Perguntando Como Eles Estão Indo Convidando Para Jantar Cinco Adultos Que Construam Relacionamentos Com Eles Se Tivemos Cinco Adultos Para Cada Criança Nessa Igreja Eles Nunca Iriam Sair Daqui Recentemente Nós Passamos Pagamos Milhões De Dólares Para Uma Pesquisa Por Que As Pessoas Estão Saindo Da Igreja Toda Essa Pesquisa Foi Feita Estão Descobrindo Por Que Jovens Estão Indo E Por Estão Ficando Relacionamento Entre As Gerações Eles Estão Precisando Não Que Dos Jovens Mas Que Os Adultos Vão Atrás Dessas Crianças Estão 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 Acontecendo A Pergunta É São Boas Ou Ruins Se O Relacionamento Entre O Adulto E Jovem É Boa Eles Estão Ficando Na Igreja Se É Ruim É A Primeira Razão Que Os Jovens Estão Saindo Da Igreja Adventista Deve Ser Nossa Agenda Nossa Primeira Coisa Que Cada Jovem Nessa Igreja Tem Pelo Menos Cinco Adultos Que Se Preocupam Com Eles Eu Ainda Tenho Tempo Como Você Faz Isso É Muito Simples A Unica Coisa Que Você Tem Que Fazer É Vim Às Duas Da Tarde E Eu Vou Lhe Contar Te vejo As Duas Querido irmão Eddie E penso que Todos nós Estamos Muito Agradecidos A Deus Por esta Decisão Deste Filho Amado Então neste Momento Querido irmão Eddie De acordo De acordo De acordo De acordo De acordo com o testemunho Que o irmão Tem dado Para aceitar A Jesus Como salvador Pessoal Como ministro Do santo Batismo Do santo evangelho Eu o batizo Nesta hora Em nome do pai Do filho E do espírito santo Amém 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 Você é um novo homem Vocês vão ficar assim parados Não vão dar um alozinho para ele God bless you Every day Thank you Pastor Gary Nothing more beautiful Nada é mais bonito Do que um batismo Em uma igreja Oremos Querido pai Que estas missão Gostaríamos de agradecer Porque como uma igreja Nós podemos celebrar O batismo Que acabou de acontecer E saber que tivemos parte De ajudar uma pessoa A te conhecer Pai agora queremos pedir No nome de Jesus Que você derrame O Espírito Santo Sobre ele Para que ele possa ser grande Para você Nós agradecemos No nome de Jesus Amém Por favor olhe para a pessoa Ao seu lado e fale Eu sou enviado Você já viu alguém Fazer uma coisa muito estúpida Eu quero mostrar para vocês Um vídeo de alguém Fazendo uma coisa muito estúpida Isso aconteceu em 1983 E esse homem fez Uma coisa muito burra Vamos ver se conseguimos assistir Vamos fazer funcionar O Challenger Vai funcionar por 100 viagens Vamos ver Tudo bem Vamos passar para o próximo slide Contar para vocês O que ele fez Ele pegou alguns balões Com o Hélio E ele colocou 40 Na sua Ele amarrou 40 Na sua cadeira Pegou Um negócio de cerveja Um sanduíche E depois pediu Para os seus amigos Desamarrarem E ele pensava E ele pensava Que ia subir Super rápido Com os balões Com os balões E em pouco tempo Ele se encontrou 16 mil Feeds No ar Ele não sabia o que fazer Abrir as cervejas Desse bebê Então 16 mil Ele desmaiou Não pode Não posso Inventar isso É uma história De verdade Um avião Passou E reportaram Que viram Um UFO E ele tinha Uma Daquelas Arminhas E começou A atirar Nos balões Para ele Começar a descer Mas ele bateu Naqueles fios Ele recebeu Uma multa 15 mil reais 1.500 reais Desculpa Dólares E todo mundo tem Na vida Alguém que faz Coisas burras Em sua vida E quando perguntaram Para ele Por que ele fez Uma coisa tão estúpida Ele falou Eu estava cansado De ficar parado Sentado Eu queria fazer Alguma coisa E essa foi Sua desculpa Cansado De ficar Sentado Gostaria de contar Para vocês Hoje Que tem muitas Pessoas Na igreja Adventista Que estão Cansados De ficarem Sentados Sem fazer Nada E é por isso Que eles também Estão fazendo Coisas estúpidas Desde que Falaram para ele Que precisam Ser como Cristãs Sentar Calar E não fazer Nada E as pessoas Ficam cansadas E é por isso Que cristãos Fazem coisas Estúpidas E os nossos Tradutores Pediram para a gente Ir um pouquinho Devagar Então vão tentar Um pouquinho Uma das coisas Que nós fazemos Uma das coisas Estúpidas Que fazemos É que nós Começamos a ficar Meio críticos Ficamos profissionais Em olhar o pastor E ver se ele Falou o sermão Muito bem Olhamos os cantores E escolheram A música certa Ver se o powerpoint Foi certo Ficamos profissionais Em ser Críticos Uma das coisas Que nós fazemos Que é estúpida Quando a igreja Está ocupada Em fazer nada Todo mundo Falar Como nós somos Espectadores E não temos Nada para fazer A gente fica Indo de uma igreja Para outra De uma igreja Para outra Em vez de Se investir Em uma igreja Só Falando de uma igreja Para outra Procurando Um pastor Mais legal Um programa Mais legal Mais ministérios E ficamos Indo de uma igreja Para outra Fazendo uma das coisas Estúpidas E nós nunca Crescemos por causa disso Estamos críticos Ficamos Falando de uma igreja Para outra Ou Ficamos Missing Inaction Perdendo a ação Ficamos cansados De ficar Sem fascinados Então a gente Não vem para a igreja E aí a gente Só vem para a igreja Quando a gente Que é Coisas estúpidas Que fazemos Quando não temos O que fazer Jovens e adolescentes Hoje eu tenho Uma boa nota Para você Deus não trouxe Você para uma Vida Sem graça Nesse planeta Ele tem Um trabalho Incrível Para você Hoje Pedir para vocês Abrirem a Bíblia Em João 20 19 21 Aqui está A cura Para isso Isso aqui Vai salvar você De fazer alguma coisa Estúpida Na sua vida João 20 19 21 Igreja Fala Amém Quando você Encontrar Então você Vai ver aqui Na nossa Tela Mas também É melhor abrir Na Bíblia Em João 20 19 21 É a cura Para a morgação E aqui está Naquele mesmo domingo A tarde Os discípulos De Jesus Estavam reunidos De portas Trancadas Com medo Dos líderes Judeus Notem que os Judeus Estavam juntos Eles estavam juntos Mas eles não Estavam enviando Estavam sentados Mas não enviando E muitas igrejas Estão mais preocupadas Em colocarem Membros Aqui na igreja Do que enviar Membros E essa igreja Estava Estava tão mordada Que a única coisa Que eles fazem É sentar Se juntar E é por isso Que eles estão Com tanto medo Porque quando você Está ativa por Jesus Todo o seu medo Desaparece Você vê coisas Acontecendo No seu nome Grandes coisas E essa igreja Está Cansada Está sentada Sem nada para fazer Não estão enviando E eu gosto Dessa parte Que ele fala Então Jesus chegou Ficou no meio deles E disse Quantos de vocês Gostariam Que Jesus Sabem que Jesus Está aqui Jesus veio No meio deles E disse Que a paz Esteja com vocês Quando ele falou Isso Ele mostrou As suas mãos E o seu lado Sabe o que eu amo Jesus É porque ele faz As boas novas Muito simples Você sabe Que você também Pode ter paz Com Deus Hoje mesmo Você pode estar Bem com Jesus Hoje Eu não quero saber Onde você foi Ou o que você fez Mas você pode ter paz Em Deus Agora E você fala Como? Aqui o verso fala Jesus veio Chegou no meio deles E disse Que a paz Esteja com vocês Em seguida Ele mostrou As suas mãos E o seu lado Você quer paz com Deus? É muito simples É o seu sangue Que faz você Certo com Deus Não é o seu Não é a sua Ação Não é o seu sangue Ou o seu As suas lágrimas Que fazem isso É o de Jesus Você quer paz com Deus Então você tem que Tirar os seus olhos De você mesmo E olhar para Deus Jesus é o que faz você Ficar muito bem com Deus E não ao contrário E o que é a cura Para a moração E eles ficaram muito alegres Ao verem o Senhor Então Jesus disse de novo Que a paz esteja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu também envio vocês Olhe para o seu celular E fale Você foi enviado Você não é enviado De qualquer jeito Mas você é enviado Do mesmo jeito Que Jesus Foi enviado Você pode falar amém? Quero que você pense Sobre isso um pouquinho Jesus não fala Você é enviado Não é para você ficar sentado É para você ser enviado Não é para você ser enviado É para você ser enviado Do jeito que eu fui enviado Vou tirar isso aqui Segundo aqui Ok? Alguém vai ficar irritado Se eu tirar Porque eu fico meio nervoso Aqui na frente E eu não quero deixar Ninguém preocupado Deixa eu tirar Então os discípulos Estavam felizes Porque viram Jesus E ele falou novamente Que a paz esteja com vocês Assim como o Pai me enviou Também enviou vocês Todo mundo fala Eu fui enviado Vocês todos foram enviados Do mesmo jeito Que Jesus foi Agora olha isso aqui Mesmo livro João 3,17 Pois Deus mandou o seu filho Para salvar o mundo E não para julgá-lo Todo mundo olha Para o professor do seu lado E fala Você não foi enviado Para julgar Jesus não veio Para o mundo Para julgar Você não precisa Falar para todo mundo O tempo todo Que são pecadores O Espírito Santo Já falou isso Prestação Pois Deus mandou O seu filho Para salvar o mundo E não para julgá-lo Você não foi enviado Para julgar Outras pessoas Olha o que a Bíblia fala Mas para que o mundo Seja salvo Através dele Por que você foi enviado Aqui está a cura Deus lhe enviou Para o mundo Para que o mundo Esteja Em paz Com o Deus Através dos buracos Nas mãos de Jesus E isso Marca no lado Para que aquelas pessoas Que tenham fé Possam ter paz Não pelo sangue De cada um de nós Mas pelo sangue De Jesus Eu espero que você Entenda isso Muitos cristãos Estão querendo ser Seus próprios salvadores Mas eles vão se perder Nos últimos dias Da nossa vida Deus dá um jeito Para ser salvo E é através Da cruz de Jesus E pessoas pensam Que são mais inteligentes Que Deus E quantos de vocês Já foram para Deus Para eles tirarem De problemas Ele é um gênio Mas quando Deus Viu que nós iríamos Estar num mundo De pecado Só esse Deus Pode tirar a gente De problemas E Ele só veio Com um problema Com uma solução Para o problema Que é através Do sangue Suor E as lágrimas De Jesus Na cruz E se você fala Que tem outro Que tem outro jeito Não tem É só Sobre a cruz Só tem uma maneira Presta atenção Tem muitos caminhos Para Deus Tem muitos caminhos Para Deus Mas só tem um Que é Que você vai conseguir Chegar em Deus E é Jesus E fomos enviados Para o mundo Não para condenar Mas para falar Para eles Que a salvação Só é através De Jesus Não tem nenhuma Outra maneira De ter paz Com Deus É uma mensagem Muito bonita Muitas pessoas Estão preocupadas Que tem uma grande crise No nosso mundo Hoje Muita gente Está falando Sobre essa crise Que é A tonelada Está esquentando E eles estão Preocupados Com Com essa crise Outras pessoas Falam que é Hillary Clinton E outras pessoas Acham que Outra crise É Donald Trump Como é que eu Recebi mais amém Nessa Quero contar Para vocês Qual é a maior Crise No mundo De hoje A Bíblia Deixa muito Claro Que A grande crise No mundo Hoje É a tristeza De Deus Com o mundo Ele não está Voltando para Destruir pessoas Mas destruir Pecado E aqueles que Gostam do pecado E é por isso Que Deus fala Nos últimos tempos Você tem que Confessar Seus pecados E ir para Jesus Antes que seja Muito tarde O mundo todo Está preocupado Com Isis E essas Outras coisas Não estou falando Para você Não se preocupar Com isso Mas o grande Problema hoje É que estamos Vivendo nos últimos Dias E precisamos De um salvador E Deus está Nos chamando E está Nos enviando Não para julgar Para condenar Mas para salvar Através do sangue De Jesus E essa é a mensagem E isso é para que O mundo através dele Possa ser salvo Alguém tem uma bíblia E uma caneta Quero mostrar uma coisa Para vocês bem simples Sabemos que o fim do mundo Está chegando Sabemos que a palavra de Deus É perfeita Nós sabemos também Que nós não somos Perfeitos Nós temos pecado E muitos de nós Estamos tendo problemas Com os nossos pecados E quantos de vocês Gostariam de saber Nós somos pecadores Nós somos pecadores Mas Deus Seu Filho Jesus Que é a palavra E a palavra de Deus É perfeita E Jesus Andou falando Alguém aqui pode me acusar De pecado E ninguém podia Porque ele era perfeito E ele falava Eu sempre faço as coisas Que agradam meu pai E ele é perfeito E santo E nós somos pecadores Nós não somos Perfeitos E sagrados E quando nós chegamos No final do tempo Como é que vamos Ser salvos Aqui é você E aqui é Jesus E é assim que você é salvo Você recebe isso Você recebe isso de Jesus Ele nos cobre Com a sua salvação Notei que tem três tipos De igrejas Tem igrejas que são igual Aqueles navios de cruzeiro E eu sei que eu vou Ofender algumas pessoas aqui Mas não Culpem o pastor Cláudio Foi ele O problema foi que Tem um homem feio Aqui falando Coisas Para vocês E o navio de cruzeiro É um lugar Que é bem atrativo Tem comida Música Coisas para a família E você vai Leva sua família Muitas igrejas São feitas Esses navios A igreja É só para Atrair as pessoas Eles estão tentando Trazer as pessoas Para a igreja E não me entendo errado Tem um lugar Para isso Mas isso é Alguma coisa Algumas igrejas Só fazem São navios De cruzeiro Tem toda a tecnologia Tem todas as músicas Bem atrativo E tem também Aquelas igrejas Que são navios De guerra Aqueles Pastores Que falam a mensagem Que pregam Com todo o coração Que vão falando E vão falando A unidade Mas o problema É que eles Estão pregando E os membros Estão só olhando E eles vão falando Daqui na frente E as armas Vão me atirando As mensagens Dos três anjos Eles vão Falam O navio De guerra Faz barulho Mas os Membros da igreja Estão sentados Tem aquele Navio De cruzeiro Tem o navio De batalha Aquele profissional Que está fazendo Ministério E tem coisas boas Em cada um deles Mas eu gostaria De sugerir para vocês Aquele navio De avião Deixa eu contar Para vocês Alguma coisa Super legal Pobre esses navios São aqueles Que enviam Você não quer Entrar numa batalha Quando ele está parado Ele não é Para você Lutar Um a um Ele é Para ser enviado Para enviar aviões O que Jesus Está falando Nessa passagem É Como Deus Me enviou Eu também Nós somos Nós devemos Ser navios De guerra Todos nós Devíamos ser Um desses Aqui Todos nós Somos um Avião De guerra O F117 O F22 E o F14 Cada um Temos talentos Diferentes Mas todos Nós estamos Brigando Batalhando E o propósito Da igreja É para treinar Os membros Para o ministério E enviá-los Sair do navio E ir para o território Inimigo E batalhar Isso é muito importante Muitas das nossas igrejas Estão preocupadas Em sentar pessoas Em enviar pessoas E depois nós ficamos Perguntando Por que temos que terminar Essa mensagem Ainda Enviar as mensagens Dos anjos Para o mundo E a única Maneira Que vamos conseguir Isso É parar De tentar Se atrair E atrair Pessoas Mas sim Virar igrejas Que vão enviar Pessoas Treinando E enviando Ministros Iria para muita coisa Estúpida De acontecer Em nossas igrejas Pessoas Não iriam ter tempo De ficar criticando Os pastores Porque eles estariam Ocupados Fazendo seu próprio Ministério Enviando 41 vezes No livro De João Jesus fala Envia-me E quando ele chega No capítulo 20 Ele fala Feito O Senhor me enviou Eu também Ele envio hoje Nós somos chamados Para ir para o mundo Do mesmo jeito Que Jesus Com a mesma urgência Que ele tinha Com o mesmo poder Poder supernatural Que Jesus tinha E temos que ir para o mundo Com a mesma mensagem De esperança e salvação Que Jesus tinha Você pode falar Esperança e salvação E nós fomos enviados Nós somos Aviões de guerra Para ser enviados Treinados E equipados Pelos nossos pastores Para levar A guerra Para os satanais Você lembra daquele verso Que fala E as portas Do inferno Não vão Ganhar Eu sempre pensava Que Era uma imagem Do povo de Deus Atrás E eles tentando Atacar a gente E a igreja Muitas igrejas São assim Espero que eles não entrem É porque eles estão Ligando ali No lugar errado Esse texto não fala isso De jeito nenhum Ele fala assim As portas Do inferno Não irão Prevalecer Contra mim O que isso está falando É que nós não somos Defesa Nós somos Ataque As portas Do inferno É onde O satanais está Ele já foi Vencido E as portas Dele Não irão Prevalecer Se nós Fomos ataque Nós iramos Quebrar as portas Do inferno E ganhar As pessoas Que perdemos Eu não sei Você é a igreja Mas eu quero Depopular o inferno Você foi enviado Não tem nenhuma razão Para você ser um Cristão Que está em tédio Você foi enviado E você precisa De treino E você precisa De encorajamento E sim Você precisa Ser relembrado E por isso Que temos uma igreja Você não existe Para sentar E calar a boca Todos vocês Pela cruz de Jesus É um ministério E o ministro E se você Vim para cá Sentar em calar a boca Você ficará com tédio E você irá Criticar Eventualmente Você vai Perder toda a ação E uma das razões Que eu acredito Que muitos jovens Estão saindo da igreja Porque eles Estão entediados Nós nunca Tentamos Pedir para eles Fazerem mais Do que podem A Bíblia Está nos falando Que a nossa igreja Irá dar A última mensagem De advertência Para o mundo Antes de Jesus voltar E a primeira mensagem Do anjo Falando das boas novas As boas novas Que por causa Da curus Você pode ter paz Pessoas ficam com raiva De mim Quando eu falo Que tenho orgulho De ser adventista Mas eu tenho orgulho Deixa eu ler isso Para você Jesus não deu A missão Para a igreja Ele criou A igreja Para a sua missão Sem a missão A igreja Não é uma igreja É um grupo De cristãos Desobedientes Juntos Cada cristão É um missionário Ou um impostor Falou Charles Spurgeon É por isso que você Não encontra a palavra Missionário Na Bíblia Porque Todos nós Fomos enviados Martin Luther Falou A sua ocupação É a máscara Que Deus usa Para chegar ao mundo Não estou falando Para você Não bater nas portas No sábado É a hora De a gente sair Batendo nas portas Vocês já estão No campo de missão Você já está voando Com o seu fireplane Você está indo Para a igreja Você está indo Para as escolas Está indo Para os hospitais Para as universidades Você já está Fazendo Mas a Questão é Você já foi Preparado Treinado Para ir E você sabe Quem você é Pergunta que temos Que fazer Para cada um de nós É o que é Que você é bom E onde você pode Influenciar Influenciar As outras pessoas E todo mundo fala Não é o meu Reino É o reino dele O nosso gol Não é para Crescer Nossas igrejas Fisicamente Grandes igrejas Com um monte de gente Que não estão sendo enviadas Nossos trabalhos É para enviar as pessoas Temos que ficar sérios Temos que Notar a seriedade disso Como podemos ser Uma grande influência Para o reino de Deus Escolha um lugar Que você pode ser Ou a influência Não importa Qual é a sua Vocação Ou a sua Ocupação Ou o seu trabalho A razão que Daniel Podia ficar na frente Dos reis É porque ele Fazia o seu trabalho Certo? Ele tinha integridade Nos seus negócios Ele tinha integridade No seu trabalho E por causa Que ele tinha isso Ele podia ficar Na frente Do reino Não importa Onde você for Tenho certeza Que você tem integridade De fazer o seu trabalho Melhor que qualquer outra pessoa Sejam pessoas Sejam pessoas que têm integridade E que fazem o trabalho Do jeito que deve ser feito E aí o seu status Vai começar a crescer Na mente das pessoas E eles vão querer saber Por que você é tão bom No que você faz? Por que você é um mecânico Tão honesto? Por que você é um Constitutor tão bom? Por que você é tão Integro Integro No seu negócio E você fala Pela paz de Deus Que foi Recebida pelo sangue De Jesus Na cruz A sua vocação O seu trabalho É uma máscara Que Deus usa Para chegar ao mundo Antes de terminar Eu quero responder Bem rápido Por que nós fomos enviados? Todo mundo fala Deus é um gênio Ele é muito inteligente Como o Pai me enviou Eu também o envio E ele sabia Que as pessoas Não iriam vir para a igreja Eles não estão vindo Para a igreja Raramente você vai ter Uma pessoa que está perdida Que não conhece Deus Que não conhece Que não conhece Que não conhece Que não conhece Que vai entrar Na nossa igreja E tem uma razão Para nós celebrarmos isso Mas tem uma razão Porque eles não estão vindo Sabe o que eles estão falando Nos Na Inglaterra 80% das pessoas lá Falam que não vão entrar Na igreja E isso não é a parte Que dá medo É porque nos Estados Unidos Estamos só 2 ou 3 anos Atrás da Inglaterra Essa geração Está virando Seus costas a Deus E na igreja E eles não tem As perguntas Das pessoas Das frações Das coisas Que o mundo oferece Por isso que não estou Vindo para a igreja E se você prestar atenção Você vai ver Que nós só estamos Mexendo um cristão Daqui para lá Muita gente está vindo De outros estados Eles gostam do pregador Aqui Melhor do que ali Então eles vêm para cá Mas eles não estão perdidos Se nós formos enviados Se nós formos Jesus vai nos levar Para os lugares Onde devemos Encontrar essas pessoas É aí onde estão os perdidos E temos que ir lá Pegar eles Amém? Também sabemos Que a outra razão Que estamos enviados É porque Multiplicação Melhor do que adição Não terminamos O trabalho Dependendo do pastor Se fizermos isso Só vamos crescer Sobre adição Se queremos crescer Com multiplicação Nessa igreja Todos Cada um de nós aqui Precisamos ser enviados Com poder incrível Do Espírito Santo Com urgência Com essa mensagem De boas novas Cada um de nós Precisamos ir Para o canto É assim que você Multiplica Jesus sabia Que ele tinha que nos rear Porque eles não estão vindo Porque ele queria Que a gente terminasse O trabalho Se a gente for enviado A gente multiplica Em vez de adicionar E esse é o segredo Do reavivamento Deus não vai Jogar o Espírito Santo Se nós estamos sentados Você me escutou? Por quê? E muita gente fala Manda o Espírito Santo Precisa me do avivamento E ele fala Por quê? A única coisa Que você está fazendo É sentar É muito Legal Quando Maria Madalena Viu os anjos Eles falaram Vai E conta aos discípulos Porque Jesus Ressuscitou Maria vira E ela vai E quando ela está indo Ela vê Jesus Você quer Se encontrar com Jesus? Então comece a fazer O trabalho que ele pediu Quando nós começamos a ir Quando começamos a treinar Quando começamos a ir É por isso É aí que veremos O reavivamento Antes de fazer evangelismo Antes de sair Nós precisamos Limpar muita coisa aqui Muita gente fala Que precisamos limpar Os problemas primeiro Mas é isso que Satanás Quer que a gente pense Se você quer os problemas Da sua igreja Acabe-se Você tem que sair Fazer o trabalho de Deus E experimentar O reavivamento Na sua igreja Quando começamos a ir Aí sim o reavivamento Vai acontecer E vamos nos encontrar Com Jesus Você quer Um relacionamento Maior com Deus? Vai Em vez de ficar sentado E aqui é a última parte A razão que somos enviados É porque Nós somos os vencedores Já ganhamos Não sei se você já leu O final da Bíblia Mas a gente ganhou Nós ganhamos Então por que A gente anda por aí Como se fomos Medidores Nós ganhamos Satanás foi derrubado Jesus fala Na cruz Terminou Você só precisa Descansar No que ele já fez Por você Igreja Adventista Sabe como Descansar no sábado Nós agora Precisamos aprender A descansar na salvação Descansamos no sábado Mas a gente fica Ansios Pela nossa salvação Sabendo que Deus Já ganhou A nossa salvação Jesus tinha Pregos nas suas mãos Ia no seu lado Morreu na cruz Através do seu sangue Dos seus olhos Suas lágrimas Morreu para que Possamos ter paz Com Deus E nós podemos Descansar nessa Verdade Mais ou menos Três anos atrás Eu era Pastor em Labui Em Wistapol E eu estava Eu era pastor Da conferência Do Texas Uns 13 anos E o Carlos Ligou para mim Carlos Craig Nosso presidente E eu gostaria De falar para vocês Que somos muito Abençoados De tê-lo Na nossa igreja Primeiro Ele ama Evangelismo E ele ama Os jovens E ele me liga E ele fala Gary Eu estava Olhando sobre isso E o seu rosto Fica parecendo Na minha mente Para ser o nosso Diretor dos jovens E ele me fala O seu rosto É muito feio E eu fico tentando Tirar da minha mente Mas ela fica voltando Não, ele não falou isso Eu inventei Mas você sabe Que eu não sou muito bonito E ele falava O seu nome Começa A voltar E eu gostaria De convidar você Para ser o diretor Então, três anos atrás Três anos e meio Eu virei o diretor Mas é o melhor Trabalho que eu já tive Em minha vida Mas quando eu comecei O meu ministério Eu falava Senhor Eu preciso de um Um moto Bem simples Eu quero alguma coisa Simples E essa frase Viu para mim Fazendo ministros Para o mestre Se tem uma coisa Que eu quero fazer Nessa minha posição Eu quero fazer Muitos ministros Para essa nova geração Quero ver Esses jovens Preparados Para irem E pregar Não importa O que você faz Na sua vida O que você faz No seu trabalho É só uma máscara Para Deus Alcançar o mundo Eu quero ver Pessoas sendo treinadas E sendo enviadas Eu quero ver Eles criando missões Criando igrejas Indo ao redor do mundo E só um por cento Dos adventistas Vão ao redor do mundo E eu quero ver A nova geração Ser louca Para Jesus E eu quero ver Eles serem Tão todos Pela cruz Que eles estão Falando para os outros Esse foi o primeiro passo Então ele colocou No meu coração Para começar Uma igreja Em Texas Quantas pessoas Aqui vão para a igreja Enquanto as pessoas Vão para a igreja E ficam com essa Vontade de Bocejar Mas nós queríamos Começar uma escola Que só Se encontra Quatro vezes no ano Que Onde treinamos Pessoas Jovens Em serem Sucessos Em quatro áreas De evangelismo Estaremos em Houston Treinamos jovens Para dar Estudos bíblicos Treinamos jovens Como Começar Reuniões evangelísticas Como usar tecnologia Para usar Para criar Website Na sua igreja Para alcançar Outras pessoas Estamos adicionando Uma jornada Para master guides E um Para literatura Adventista E nós estamos Vendo esse ministério Para você ir Para a nossa escola Estou muito feliz Sobre a Scent E qual verso Que eu usaria Para a Scent João 20 Verso 21 Todo mundo fala João 20 Verso 21 Como um pai Me enviou Também Envio vocês Vamos treinar Os jovens Custa só R$ 149 Para o ano Todo Se não fosse Pelas ofertas E pelos dízimos Isso nunca Iria acontecer Mas nós Temos A possibilidade De treinar R$ 150 Jovens De como Vim para a igreja Virar parceiros De seus pastores E criar Essas séries Evangelísticas Para jovens De 18 A 35 Para nascer A partir de Scent E algumas pessoas Estão pensando Mas se eu tiver Mais de 35 Se você quer vir E tem 35 Anos Ou mais É só trazer Uma pessoa Que tem Menos de 35 E se você é 16 De 17 E você Quer ir Você só pode escolher Dois seminários E especializar em um Não pode escolher Os sete Só dois Cada vez Mas Algum de vocês Tem menos de 16 De 17 Anos E você Quer ir Você só Precisa Trazer Alguém Que tem 21 anos Ou mais Do mesmo senso E que querem Com você Para cada classe Se você Realmente Quer ser treinado Aqui está Uma foto De todos Os nossos Estudantes Do Scent Em San Antonio E vamos Estar em Houston Deixa eu mostrar Um vídeo Para vocês Scent 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 Is awesome For Several Reasons First Scent Scent Is an Opportunity For our Youth And young Adults To get Trained In Ministry To raise Up That army Of the Lord That God Has been Talking About That we Have All Been Preaching For So Long Scent Now Is an Opportunity To That To Actually Happen In The Texas Conference I Think All Of Us The Three Angels Message Hour. Now is the time to train our young people to take our message into the world. Our message that centers in Jesus and lets the world know that salvation is through His righteousness alone. Sent is an opportunity for our young people to get trained and then go back in their local churches and partner up with their pastors and actually see great things happen as they come together as the pastors and the young adults and youth come together and do ministry in their area. You know, we're really excited to have had sent in San Antonio, but we are about ready to transition to another city. H-Town is where we're going to be training the next batch of youth and young adults in ministry for the Master. And it's a great little motto, but if we don't have something to help young people actually become ministers or servants for the Master of Jesus Christ, then it's just nothing but a motto. We want to teach them how to do public preaching, personal Bible studies, how to use technology to reach the harvest, how to start a campus ministry in their local university, how they can heal their own bodies and help other people get healthy through our health message. We're actually going to have a Master Guide track at Sent next year. One of the things that gets me excited is seeing so many young people coming together for fellowship. Hispanics and Anglos, you have people from all over, different ethnics, different languages, all coming together to study the Word of God and get trained in ministry. And to see that fellowship, to see all these different groups and different cultures coming together of this next generation is absolutely inspiring. And I believe it's a foretaste of heaven. By the way. Thank you so much. anos atrás, tivemos treinamento que se chama Glad Reaper, que é especialização em empregação pública. E, semana passada, teve treinamento para pessoas que querem trabalhar com os clubes, que são os aventureiros, desbravadores e master guides. E teve 750 pessoas só na Conferência do Texas que querem continuar esse trabalho, porque também investe nos jovens para o futuro da igreja. Em fevereiro do ano que vem, o Glad Reaper vai ser aqui na nossa igreja. E aqui nós estamos esperando pelo menos 200 a 300 jovens. Essa em Rio, nós vamos ter 400. E estamos aí trabalhando com os pastores locais, para depois que os jovens aprenderem na classe, aí já conectamos com a igreja, porque eles podem trabalhar com evangelismo na igreja local. Então, esses são os eventos que os nossos jovens daqui precisam sair um pouquinho da nossa ilha brasileira e participar na comunidade, porque eles estão aí nas faculdades, eles estão nos community college, eles têm amigos e eles precisam colocar esse conhecimento que eles têm em prática. Então, você que é pai, você que é mãe, dê o suporte financeiro para que eles possam participar. E lá, eles podem conhecer alguém, fazer uma amizade que funciona. Aconteceu já com outras pessoas. Então, pode mandar eles. isso, tá bom? O Samuel falou que conheceu sua futura esposa lá. Depois, conversa com ele sobre isso. Só brincando. Essas são algumas coisas que estamos fazendo na conferência do Texas. Todo mundo fala comigo. YoungTexasAdventists.org 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 Lá você pode aprender mais sobre esses eventos. Gostaria de terminar com essa história. Vocês foram muito legais. Fui muito abençoado de conversar aqui. E mesmo sua... E você, obrigado pelo respeito que me deram, mesmo se eu não falo a palavra, a língua. E eu já contei essa história várias vezes. Eu espero que vocês nunca ouviram, mas... Muitos anos atrás, tinha uma batalha entre os ingleses e os alemães. E eles estavam brigando numa igreja italiana. E os ingleses estavam começando a... A ganhar contra os alemães. Então, pediram os aviões para jogarem bombas sobre os alemães para que possamos ganhar contra os alemães. E eles enviaram a mensagem. E aí a mensagem saiu e eles estavam vindo. O problema foi... Depois que eles falaram isso, a comunicação foi destruída. E eles conseguiram ganhar contra os alemães. E eles conseguiram empurrar os alemães. Perderam as suas comunicações. E teve um problema. E o problema era... Agora eles estavam no território que pediram para jogarem as bombas. Eles estavam naquele território inimigo, onde os alemães iam vir jogar as bombas. E como eles iam escapar da situação? Estavam sem comunicação. O que é que eles iam fazer? E aí veio... G.I. Joe. Ele é um carinha com uma arma que usa todo o preto. O G.I. Joe original era um... Era um pássaro. Escreveram mensagem e amarraram nesse pássaro e enviaram esse pássaro. Não enviem as bombas. Nós já ganhamos contra os alemães. Não enviem as bombas. Por favor. As vidas de todos os nossos soldados dependem... Vocês não enviarem essas bombas. E aquele pássaro... Aquele pássaro voou 20 milhas e chegou lá no templo, no aeroporto inglês, para parar as bombas. E muitas vidas foram salvas por causa dele. E você pode ver esse G.I. Joe online. Ele recebeu uma medalha de honra. Esse pássaro. E eu conto essa história por causa disso. A igreja de Batista... É só uma igreja pequena. Somos uma igreja bem pequena. Somos o que fez aquele pássaro. O G.I. Joe. Mas a Bíblia fala que eu vi outro anjo voando. Todo mundo fala voando. Essa igreja foi chamada para voar. Feito de E.J. Sobre uma área que está destruída por guerra. Com essa mensagem de esperança para diverter o mundo que o final está vindo. E a salvação só é encontrada através de Jesus Cristo. E nós estamos dando essa mensagem. E essa mensagem deve ser enviada. Vocês foram enviados. Está na hora de deixar o TED para trás. Está na hora de ser estúpido. Começaram a ser séries sobre a mensagem que fomos entregadas. Eu falo para pessoas o tempo todo. Que leitistas é melhor do que ser cristão. Que nós não somos melhores do que cristãos. Não somos melhores do que batistas. Nem melhores do que católicos. Mas escute. Nós podemos não ser melhores do que outras denominações. Mas temos uma grande responsabilidade. Deus confia em nossa igreja pequena. Com a grande. A última mensagem de advertência para o mundo. Não esqueça a sua identidade. Não esqueça quem você é. Deus enviou cada um de vocês para o mundo. Com a última mensagem. Nós não somos melhores. Mas temos uma responsabilidade maior. Olha o professor do seu lado e fala. Eu sou enviado. E todo mundo em três. Falei eu sou enviado. Oremos. Oremos. Pai, gostaria de agradecer. Por nos mostrar como podemos ter propósito nessa vida. Você está nos desafiando, Senhor. É ok de ter uma igreja aqui atrás de pessoas. É ok de ter um pastor que fala a verdade. Mas o mais importante é que o Senhor nos chamou para ser enviados. Senhor, eu não entendo. Só pode ser a sua graça de ter escolhido a nossa pequena igreja. A igreja do Adventista. Muito pequena. Para enviar a última mensagem de advertência ao mundo. Não sei porque o Senhor nos escolheu. Mas estamos muito agradecidos. Estamos também muito Somos muito pequenos, mas viemos diante ao Senhor para pedir o Espírito Santo em umidade. Por favor, Senhor. Nós já sabemos que nossa salvação é segura. Sabemos que foi pregada na cruz, mas os nossos amigos não sabem disso. Colocam a paixão em nossos corações que outros também querem saber o que temos. Pai, muitas pessoas estão olhando as TVs pensando que outras coisas são as piores crises do mundo. Mas nós sabemos que muitos não te conhecem, Jesus. Peço que o Senhor me perdoe. que me dê poder. Que me lembre que eu sou enviado. Nós te amamos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O Senhor me perdoe. O Senhor me perdoe. O Senhor me perdoe. Sim, eu me perdoe. Vamos pedir à irmã Gisele que passe as mãos da irmã Iracy. Irmã Iracy, pode entregar o certificado de batismo para o irmão Ed, por favor. E o que mais depois desse certificado que vem? Um abraço. Irmã Iracy, qual é a razão por que o irmão Ed resolveu se batizar na igreja brasileira? Vamos ouvir. Perde um pouquinho o medo, fala um pouquinho. Eu queria agradecer o motivo de Ed estar aqui, vocês são muito especiais na vida dele. Tanto que sempre ele diz que a igreja dele é essa. Mesmo antes de se batizar, ele dizia que aqui estavam os amigos dele. E vocês são responsáveis por ele estar aqui hoje. Através de um abraço, através de um sorriso, vocês são muito especiais na vida do meu marido. Obrigada por isso. Eu vou convidar os irmãos anciãos para que venham à frente e dê as boas-vindas. A mão direita da igreja, por favor. É a destra da comunhão. Os anciãos que fazem esse trabalho. Após o culto, toda a igreja poderá cumprimentar. Mas vou pedir então que os irmãos venham dar as boas-vindas ao irmão Ed como membro da Igreja Brasileira de Dallas. Estamos muito felizes porque esse é um momento muito especial aqui. Ao dar as boas-vindas ao irmão Ed. Muito bem. Podem ficar aqui, em frente da igreja. Por favor, pode se levantar. A gente vai cantar agora o hino Amazing Grace. É o hino privilégio dele. Muito bem. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound. Was it a wretch like me? I was, was lost, but now I'm fine. Was God, but now I see. T'was grace that taught my heart to fear. And grace my fears relieved. How preciously that grace appeared. The hour I first believed. The Lord has promised good to me. His word my heart to fear. He will my shield and portion be. As long as life endures. As long as life endures. Too many dangers does this list. I have already come. I have already come. To grace that promise saved thus far. And grace will lead me home. And grace will lead me home. We've now last days. To sing God's praise. Than when we first begun. Oremos. Oremos. Querido e amado Pai, muito obrigado Senhor, porque o seu plano de salvação é perfeito. Obrigado Senhor, porque o Senhor não veio destruir as pessoas e sim o pecado. Querido Pai, nos ajuda, Senhor, a distribuirmos a mensagem para as pessoas que não te conhecem ainda, Senhor. Para que abreviemos logo sua volta, Pai. Queríamos muito te agradecer, Senhor, pelo seu Santo Espírito, que por nenhum momento desistiu do Mr. Ed. Que hoje ele pôde entregar a sua vida, o seu coração a ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nos dê a sua bênção, a sua paz. Nós te pedimos tudo e isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Achei abrigo em sua casa Em paz estou, oh meu Jesus Em paz eu vou, ouvi a paz de Deus Em paz eu vou, estou feliz Achei abrigo em sua casa Em paz estou, oh meu Jesus Amém 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 Amém